Olá, eu sou o Eliano Júnior, sou médico urologista, no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre ondas de choque de baixa intensidade para tratamento da disfunção erétil. Você já ouviu falar sobre isso? Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí agora, já escreve no canal, deixa seu like, seu comentário, sua sugestão, vai lá no Instagram, entra lá no meu canal no Instagram, drleuronjúnior, já se inscreve por lá, o conteúdo é completamente diferente desse conteúdo, lá tem uma caixinha de perguntas aberta toda quinta-feira que nós deixamos para tirar a sua dúvida e para que você também nos ajude a fazer o canal, deixando as suas sugestões de temas que você quer que eu grave aqui, que eu grave por lá, ok? Vamos para o vídeo. Olha só, disfunção erétil, talvez junto com o aumento peniano sejam as duas doenças urológicas mais procuradas nesses sites de busca na internet. O homem sempre está buscando uma solução para a sua falha, para a sua disfunção sexual. Nós temos hoje no mercado inúmeros medicamentos de primeira linha que fazem parte do tratamento da disfunção erétil. Viagra, Cialis, Levitra, Lebra, estou aqui falando os nomes comerciais, mas aí existem as várias cópias da Sildenafila, as várias cópias da Tadalafila, da Vardenafila ainda não existem cópias da Iodenafila, também não existem, mas eles estão aí no mercado já há algum tempo e eles servem para o tratamento de primeira linha da disfunção erétil. Uma vez que falhou esse tratamento de primeira linha, nós vamos passar para a segunda linha, que nem sempre é confortável para o doente, muitos não gostam, que é a terapia intracavernosa. São as famosas injeções com alprostadil, com bimix, com trimix, que eu já tenho vários vídeos a respeito disso aqui no canal. Falhou isso, nós vamos para a terceira linha, que são as próteses penianas. Nós temos próteses maleáveis, articuladas, infláveis, de todas as formas, mas tem homens que não querem partir para a prótese. E aí, como é que funciona? Olha, hoje no mercado tem surgido muitas novidades e uma delas, que surgiu não tem tanto tempo, é a onda de choque de baixa intensidade para a disfunção erétil. Essas ondas de choque, elas vão tratar a origem do problema. Quando eu te dou um sildenafila, meu objetivo é fazer uma vasodilatação peniana, aumentar o seu óxido nítrico, para que haja uma ereção e que você possa se satisfazer. Assim funciona com todos os medicamentos, tanto orais quanto injetáveis. O que acontece? Diabético, por exemplo, um cardiopata, uma pessoa tabagista, que perdeu a ereção porque os os vasos ficaram defeituosos. Não adianta eu aumentar as doses da sildenafila, da tadalafila, porque os vasos estão defeituosos. Não vai haver o aporte de sangue necessário, mesmo com essas medicações que são vasodilatadoras. Não vai funcionar, chega num ponto que não funciona. E você provavelmente já deve conhecer alguém que tenha usado e abusado desses medicamentos e não está funcionando. Talvez porque tenha uma lesão vascular e isso não permite que chegue sangue na quantidade adequada. Por isso, começou-se a investigar. E uma das coisas que tem tratado a disfunção erétil na sua origem são as ondas de choque de baixa intensidade. É como se fosse um aparelho que ele vai lá no pênis e ele emite ondas, parecem ondas sonoras de baixa intensidade, que elas causam alterações no endotélio do vaso e aumentam a vascularização. É como se ela abrissem novos vasos dentro do seu genital, dentro do seu pênis. E isso faz com que haja um aporte maior de sangue, aumente o fluxo de sangue dentro do genital. E isso tem tido resultados muito promissores. Para quem que ela é indicada? Ela é indicada para o paciente diabético, ela é indicada para o paciente tabagista, ela é indicada nos pós-prostatectomias radicais onde o homem ficou com uma potência alterada, ela é indicada para aquele homem que falhou com a medicação de primeira linha e ainda não quer passar para uma terceira linha, que é o implante das próteses. Então essa medicação entra naquele vácuo ali, naquele espaço entre a medicação de primeira linha e a colocação da prótese, que é a terceira linha. O homem fica ali, não sabe se aplica o injetável, então ele fica naquele momento ali, é o momento de tentar as ondas de choque de baixa frequência. Os resultados são promissores. Ainda é um tratamento caro, porque o material ele é todo importado e ele tem uma vida útil, então esse procedimento ainda é um procedimento caro, eles são feitos em sessões de 20 minutos, uma vez por semana, geralmente 6 sessões são suficientes para você avaliar se vai haver melhora ou não. Na maioria dos casos, apresenta grande melhora. Os estudos mostram que as pessoas têm 70% de melhora no padrão das suas respostas. E aquele que não tem uma resposta adequada, ele também melhora a sensibilidade para o uso das medicações de primeira linha. Ou seja, de alguma forma, o paciente acaba sendo beneficiado pelo aumento de fluxo. Ok? Não sei se você sabia desse uso dessa terapia de ondas de choque no tratamento da disfunção erétil. É mais uma aliada nesse tratamento dos homens que têm tido essa disfunção e não são poucos, porque 50% dos homens no mundo vão ter algum grau de disfunção. Ok? Eu espero que eu possa ter contribuído com essa informação. Se você gostou, já deixa o seu like, o seu comentário, a sua sugestão e eu te espero no próximo vídeo.